E a loja Western, como é que essa loja cai na mão de um cara ferrador de cavalo que veio de Minas pra montar cavalo? Cai uma loja Western, uma loja country de produtos? Como é que caiu essa loja na sua mão? Ah, Rafa, primeiro que a gente acredita que tudo é o universo, né? Tudo é Deus. E depois o resto a gente tenta honrar pra cuidar de uma coisa que o universo nos proporcionou. Existia já a Jaguaruna, é uma terra tradicional de cavalo que vocês sabem. Já existiam bons comércios lá e teve um cara que acabou montando uma loja Western e teve alguns problemas financeiros. Foi quando apareceu a oportunidade de a gente adquirir uma loja que estava enfrentando sérios problemas financeiros. E aí a gente comprou na sociedade, eu e um amigo. Na verdade, eu não queria a loja, eu queria receber o dinheiro do cara, porque o meu amigo tinha o dinheiro com o cara. Então, pra viabilizar o recebimento, nós compramos a loja. Eu acreditava na loja e o meu amigo não acreditava, mas eu queria receber o dinheiro dele. Foi então, quando a gente fez essa sociedade, a sociedade durou e já era uma loja falida, né, cara? Sem muita expectativa de bons negócios. A gente comprou, a sociedade durou dois anos, já era um combinado que ele não queria, já era um cara que trabalhava, vinha da área bancária, já estava pra se aposentar e não queria mais atividade, ele queria parar as atividades. E eu era moleque de vinte e poucos anos, com gás danado, querendo trabalhar. E como o ferrajamento já era um trabalho que eu enxerguei que era bom, mas que a gente fica velho, né, Rafa? O ferrajamento tinha limite, gente. Tem data de você arrumar um segundo plano, uma segunda renda, que é o que a gente se preocupa até hoje. Hoje eu tenho uma renda boa, mas eu estou preocupado já com a segunda renda. E eu via, e como a gente frequentava a VPJ, o Wester, que você lembra, que era um baita comércio. Tinha outra, a Celaria Geala em Jaguariúna, que fazia um bom trabalho também. Eu já tinha, enxergava isso aí, e quando eu vi pra enxergar o negócio, comecei a mentalizar, mentalizar, e pôs tudo a grana que eu tinha nisso aí. Na verdade, eu nem tinha grana, arrumei dinheiro prestado com a agiota, demorei a arrumar crédito no banco. Quando eu consegui arrumar crédito no banco, aí eu já logo imaginei, né? Se um dia eu fui pobre, eu não me lembro. Mas sempre foram dívidas de alavancagem. Então, eu cresci alavancado pelo agiota quando não tinha crédito no banco. Depois que eu consegui o crédito, as coisas facilitaram, né, cara? Mas aí te ofereceram a loja, e que não tinha nada, nada, nada a ver com aquilo que você veio, como, talvez, como projeto de Minas pra cá. Rafa, não tinha nada, cara. Não tinha noção básica nenhuma de como tocar, como fazer, como acontecer, nada. Você já era casado? Não, solteiro ainda. A única coisa que a gente sabia, a gente tinha noção do equipamento. A gente vendia equipamento pra cavalo. Então, eu tinha uma noção boa de equipamento. E como a vida inteira a gente usou esse produto, né, o jeans, a calça, a bota. Então, pra gente, a noção. Mas como usuário, não como investidor. Como fornecedor. Como empreendedor. E aí, veio-se um novo desafio, né, pra gente aprender tudo de novo. Como gerir um negócio, né, que esse é o gargalo da coisa. Eu imagino. Porque não tem nada, nada a ver com o que você tava fazendo até então. Nada, nada, Rafa. Foi um desafio, uma experiência nova, um desafio novo. Mas como eu te disse, tudo também valeu a pena. Demorou muito tempo pra andar, pra funcionar. É, entre, a gente entrar no negócio com sociedade, entre o... Após dois anos, o negócio também não ia bem. Pra você reinvestir de novo. E era um negócio desacreditado por todos, Rafa. Acho que eu fui o único que acreditei naquilo. Inclusive, a minha esposa, que você conhece. Quando aí eu fui comprar os outros 50%, eu falei, meu, não acredito. Se você pôs uma grana dois anos atrás e não deu dinheiro, você vai pôr de novo. Você voa e vai funcionar. Isso foi em 2007. A gente entrou em 2005. Dois anos após, a gente fez um novo investimento, uma nova dívida. E começar um novo projeto. A única coisa que eu sabia, em dois anos de sociedade ali, eu já enxerguei algumas coisas como não funcionasse. Mas a receita de como funcionaria, eu ainda não tinha. E começamos um projeto novo, já com um pouco de programação. Já escrevendo números. Foi então que a gente deu o primeiro salto. Dois anos após, o negócio já estava andando, estável. E ferrando o cavalo ainda. Ferrando o cavalo ainda, viajando bastante. A gente ferrava o cavalo fora do estado, andava, às vezes de carro, às vezes de avião. E como é que toca um negócio tendo que sair tão longe assim? Por necessidade. Você não podia parar de ferrar naquele momento, talvez financeiramente. Você não podia falar, vou ter o privilégio de parar de ferrar o cavalo agora. Não podia nem pensar em parar de ferrar, até porque eu pegava a grana da prestação de serviço do ferramento pra pôr na loja pra eu funcionar. A gente não podia nem ficar gripado, pra ser bem sincero pra você. Às vezes a gente tinha uma responsabilidade grande. Mas cara, quando você tem um propósito e você acredita, dificilmente alguma coisa te para, velho. É, né? O propósito é tudo.